Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Então quem teve a alegria de ir em Portugal, em Fátima, o nosso povo português, eles estão em festa. Eu tive a graça de estar em Fátima no Centenário. A sua aparição foi no ano de 1917, que ela apareceu aos pastores Lúcia, Jacinta e Francisco. Foi uma celebração muito linda, o Papa estava lá presente. A devoção à Nossa Senhora de Fátima, ela é muito forte no Brasil. Então que nós possamos neste dia rendermos nossa devoção, nosso amor, nosso carinho à Nossa Senhora. Então vamos ouvir o Evangelho? Hoje nós poderíamos fazer o Evangelho da Missa Festiva de Nossa Senhora de Fátima. Ou podemos também fazer o Evangelho do dia, que tem toda essa continuidade do que nós estamos vivenciando. Então eu vou me ater hoje no Evangelho do dia, que é do dia do sábado, da quinta semana da Páscoa. Tá bom? É de São João, o Evangelho, capítulo 15, versículos de 18 a 21. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse, O servo não é maior que seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nós estamos nesta caminhada de evangelização. Jesus vem apresentar para nós hoje um pouco daquilo que a gente chama de perseguição. Aquilo que a gente chama de perseguição religiosa. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Então, nós estamos ali no nascimento desse cristianismo. E essa palavra cai muito bem, porque quando nós pegamos a primeira leitura, onde vem trazer muitos atos dos apóstolos, aquilo que os apóstolos fizeram após a ressurreição de Jesus, na implantação, nessa missão de passar por vários locais ali, evangelizar, falar de Jesus, apresentar Jesus vivo, eles sofreram muitas perseguições. Muitas perseguições mesmo. E, no entanto, a maioria dos apóstolos morreram martirizados, eles foram assassinados. Então, aqui, Jesus está dizendo, olha, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Então, não é um ódio direcionado primeiro a nós, mas é um ódio direcionado a Jesus. E é interessante, talvez, até você pensar nisso, porque, às vezes, você, indiretamente, vive uma perseguição com aquele que vive uma religiosidade. Então, você vive indiretamente quando você fala, ah, exagero, e tantas, sabe assim, ah, minha mulher vai demais na igreja, ah, não sei se precisa de tudo isso, não precisa ir na igreja, não precisa rezar, você fala com Deus em casa. Então, você, talvez, está, através dessa perseguição, um pouco, talvez a gente pode chamar de uma perseguição leve, mas não deixa de ser, você está manifestando o teu ódio ao próprio Cristo. Porque, às vezes, eu paro para pensar, eu falo, gente, por que, né, por que o perseguir? Por que que a pessoa que tem fé incomoda quem não tem fé? Né? Por que que, às vezes, é uma das coisas que eu acabo, né, atendendo muito em confissão. Nossa, as pessoas me pegam no pé porque eu vou à igreja, as pessoas me pegam no pé porque, por que? Eu fico pensando que, talvez, poderia pegar no pé se a pessoa estivesse, sei lá, fazendo algo de errado, estar no vício, na perdição, mas pega no pé por ir à igreja, por viver uma fé, né? Ah, mas você está, né, muito igrejeira, né, esses dias eu vi esse termo. Só que a pessoa não consegue enxergar o quanto a religião faz bem para aquela pessoa. Né? Eu, 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 eu tenho esse testemunho de ver muitas pessoas que foi na religião que ela encontrou força, amparo, alegria novamente na vida. Mas aí vem alguém, né, que persegue. Ah, você não sai da igreja, ah, né? Mas hoje Jesus está dizendo, olha, essas pessoas, antes de odiar, você está odiando a mim, né? Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence, e talvez é verdade, né? Se você estivesse lá no boteco, talvez isso é o normal, né? Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi, e é muito bonito isso, né? Porque Jesus, ele fala, eu vos escolhi, eu vos apartei do mundo, o mundo, por isso, vos odeia, né? Então, assim, poder nos sentir escolhidos e apartados, né? Olha que, que belo saber que, se eu desenvolvi dentro de mim, esse amor, esse apreço à igreja, às coisas de Deus, foi porque ele me escolheu. E às vezes eu fiquei pensando que aquele que não foi escolhido também vive esse incômodo, né? Por que que a fé incomoda? Por que que o bem que a igreja faz incomoda? Hoje, hoje a gente poderia talvez pensar nisso, né? E o quanto que, quanto mais a gente vivencia essa bênção da igreja, de ser escolhido, de ser apartado do mundo, de vivenciar essa graça de Deus, o quanto que isso é benéfico, né? É benéfico para nós, traz alegria, traz saúde espiritual, nos concede o céu. Então, que possamos aí lidar com as perseguições, né? Ele vai dizer, se me perseguiram, se me perseguiram a mim, também perseguiram a vós. Então, que a gente possa lidar com essa perseguição, né? Tem gente que talvez, sei lá, deixa de ir na igreja, porque os outros estão falando, para com isso, o bem não, o mal não pode parar o bem, o mal não pode parar o bem. Se ir à igreja, fazer as suas orações, vivenciar a tua fé, te traz alegria, continue fazendo isso, né? E eu falo que, tudo isso na minha vida, é muito grandioso, porque, né? Só eu sei, o quanto me faz bem, trabalhar nas coisas de Deus, o quanto que é, que é prazeroso, né? Traz alegria, esse próprio programa, né? Por mais que muitas vezes eu falo, meu Deus, já tenho um monte para gravar de novo, mas o quanto que traz de alegria, saber que eu estou aqui, trabalhando nas coisas de Deus. Então, se você for perseguido, né? Não se importe, odiaram a Jesus também, tá? Mas você foi um escolhido, apartado, para viver as coisas do alto. Então, vamos rezar com bastante fé. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.